O Serviço Nacional de Saúde está hoje pior do que há quatro anos quando o governo do PS tomou posse. O que o povo português exige a um governo é que no fim da legislatura o balanço seja claramente melhor face ao ponto de partida. E aquilo que é a constatação absolutamente inequívoca é que o Serviço Nacional de Saúde hoje está pior do que o que estava em 2015. As listas de espera para a cirurgia têm vindo a crescer e têm mais de 200 mil pessoas neste momento. Há mais de 700 mil cidadãos que não têm médico de família e a rede de cuidados continuados e de cuidados paliativos é muito escassa. Falta investimento e falta manutenção dos equipamentos. Por isso, uma boa parte dos portugueses opta por fazer apólices de seguros. Estas 2,7 milhões de apólices somam-se todos os utentes da ADSE, que são cerca de 1,3 milhões de pessoas. Que também eles preferem o privado e não vão ao setor público. Porquê? Porque o setor público não tem capacidade de resposta. Para os cidadãos que estão nas longas listas de espera, o que interessa é uma boa resposta do Serviço de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem obrigação de servir bem e ao mais baixo custo. O Serviço Nacional de Saúde deve ser público, mas tem de cumprir a Constituição da República Portuguesa, que diz que o acesso tem de ser universal, tem de ser para todos e que tem de ser tendencialmente gratuito. Apesar desta realidade, o PS e a extrema-esquerda querem proibir que possa haver hospitais públicos com gestão privada contratualizada. Por isso, o PSD não fechará a porta às parcerias público-privadas, desde que estas prestem serviço de melhor qualidade e, a mais baixo, custo. As parcerias público-privadas não são para substituir a resposta do Estado, mas servem de complemento ao serviço público. O PSD quer também um novo modelo de gestão nos hospitais públicos. Devemos dar mais autonomia, ou toda a autonomia, aos Conselhos de Administração Hospitalar e ainda com incentivos financeiros aos profissionais de saúde, justamente em função dos resultados obtidos. A partir do momento em que o PSD tome posse como Governo, as consultas de especialidade e os exames complementares que não se realizem em tempos clinicamente aceitáveis, a pessoa passará a ter um voucher e com esse voucher passa a poder ir a um outro serviço qualquer, privado. O PSD tem uma solução para o problema da falta de médicos de família. O Partido Social Democrata vai investir também na prevenção da doença e na promoção dos estilos de vida saudáveis. Nesse sentido, vai mudar simbolicamente o nome do Ministério da Tutela para Ministério da Promoção da Saúde ou Ministério da Saúde e Bem-Estar.